Ladies and gentlemen, boys and girls, com vocês, Remato, o Pai do Ouro! No Olha Só, Noé Fudes a Furo Ele não leva, não leva, não, 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 não leva É hoje que vamos lançar a Mãe do Ouro Mãe do Ouro, Mãe do Ouro, Mãe do Ouro Olha Só, Essa Fase é Previsível Passar Dela Vai Ser Quase Impossível Hoje Vai Ter Uma Grande Novidade Vai Ter Uma Grande Novidade Vou Te Pegar E Te Passar Com Gade Não, 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 Não Olha Só, Eu Vou Falando Não É Grande Hoje você vai pegar no meu diamante Mas olha só, vamos mudar de assunto Vai mudar de assunto, agora vai Hoje vamos jogar em outro mundo Vai jogar, vai jogar em outro mundo Renato, pera aí, não me leve a mal Hoje vai ser um jogo sobrenatural Mãe do ouro, mãe do ouro, mãe do ouro É a mãe do ouro, mãe do ouro, mãe do ouro É a nova, é a nova, é a mãe do ouro Olha só, vê se me esquece Olha só, vê se me esquece Vou pegar você e fazer um espaguete Esse jogo aí é muito sobrenatural Então vem e pega no meu celular Fala galera, tô na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, é o seguinte, mano Hoje tem lançamento de uma nova fase do jogo dos caçadores de lenda A gente falou que ia ter novas fases É tipo, quem baixou o jogo no celular E conseguisse zerar o jogo não ia parar por aí A gente já lançou, semana retrasada é, mano? A gente já lançou o espantalho Nossa, foi top Muita gente baixou o jogo, muita gente jogou Já conseguiu chegar no espantalho Mas hoje, galera, a gente acabou de lançar A lenda da mãe do ouro E já tá disponível no seu celular, mano Caso você não tenha o jogo Baixe aqui no link da descrição E deixa eu perguntar pra você Você já conseguiu chegar pelo menos no espantalho? No espantalho eu consegui Mas demorou um tempo E agora, mãe do ouro Falar pra você, tá muito difícil Mano Eu vou até abrir aqui Que agora eu vou ter a grande novidade, galera Eu vou falar, mano Eu não podia falar, mas eu vou falar Seguinte, galera Já tá disponível o link pro pré-cadastro Do meu novo jogo Renato Garcia A Sobrevivência do Herói Nossa Já tá liberado Liberou, liberou O único que jogou aqui da casa foi o seu, mano Foi eu, mano Ô, galera, tá muito top esse jogo, sério Vai Não, ele esqueletorizou muito mais Mais ainda do que era antes Isso, lembrando, galera Que esse jogo, ele é totalmente grátis Ele é free, tá ligado Você pode baixar gratuito Você não vai pagar um real É um jogo, mano Que foi desenvolvido pra isso mesmo, tá ligado Junto com a NX Games Então, galera Vai aqui já no link da descrição Já clica aqui no link E já faz o pré-cadastro O que é o pré-cadastro? Quando o jogo lançar, mano O seu celular já vai apitar, mano O jogo lançou Tem alguns celulares Até que às vezes Baixa automaticamente Quando o jogo lança Lá na Play Store Ou na Google Play, tá ligado Galera, super seguro É tudo na Google Play Play Store Então, mano É tudo seguro, mano Tudo, né Tudo bonitinho Então, galera Vai aqui, mano Já clica agora, mano Pausa o vídeo aí Já faz seu pré-cadastro E eu quero ver, mano Quero ver quem vai ser Quem vai ser os primeiros A jogar o novo jogo Aliás, o primeiro meu foi você O primeiro foi eu Mas, mano Nossa, esse jogo tá muito top Tá muito competitivo Isso, então, mano Já também vai lá E já fala o pré-cadastro Tá bom? Já vou baixar também agora Então, é isso aí Clica aqui na descrição Faz o pré-cadastro Vai lá E, mano Bora jogar? Bora que já tô baixando O meu aqui O meu pré-cadastro Bom, galera Então, mano Vamos parar de enrolação Vamos entrar aqui no jogo Que já tá disponível Os Caçados Gêneros Abrimos aqui Beleza Já apareceu aqui NX Games Studio Que foi a empresa Que criou o jogo pra gente Aqui tem aquela história Eu sempre pulo ela Porque eu já mostrei Essa história aqui no canal Pra vocês Você pode ver, galera Que aqui no meu início Já tá todos os caçadores comigo E essa é a grande jogada Essa é a grande meta Dos caçadores de lenda Do jogo caçador de lenda Você inicia esse jogo Sem amigo nenhum E você tem que ir Em fase em fase Resgatar um amigo Então você pode ver Que tá todos os meus amigos Aqui comigo do meu lado Tá tudo certo Tá tudo bonitinho Só que agora Que a gente tem a turma reunida A gente tem que participar As novas missões É, agora todo mundo junto É mais forte Isso Todo mundo junto é mais forte E eu posso, mano É, ó Vou apertar aqui em jogar Mano, joga muito Esse jogo eu acho fenomenal E você pode ver, mano Que aqui já tá liberado Dá um zoom aí, editor Tá vendo ali, ó Que é uma caverna Tem um pouco de ouro ali Tá meio escondido Ali é a caverna da mãe do ouro E voltando aqui no mapa Você pode ver que é um mapa enorme Então, mano Você tem todo um mapa Pra você jogar Com os caçadores de lenda Treinar E fazer várias paradas Tá ligado? Então é isso, mano Eu vou aqui na loja Antes que eu vou querer mudar De skin, tá ligado? Tem várias skins aqui diferentes Que eu já usei Outras que eu nunca usei Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou usar essa daqui Que é tipo meu boné vermelhinho Aqui, galera, ó Beleza, tô usando Aí eu escolho, mano Um amigo, mano Ó, vou clicar aqui Mãe do ouro E eu escolhi um amigo Beleza Eu vou escolher O Tiagão, certo? É um bom, é um bom De início Vamos ver Eu nunca não joguei a face Vou jogar aqui junto com vocês Beleza, vamos lá Bom, galera Você pode ver que A mãe do ouro já começa aqui Numa floresta Minha caminheta tá aqui do meu lado, ó Enfim Eu já vou chamar aqui o Tiagão Já dei uma suviada Chamei o Tiagão Ó, o Tiagão já me deu uma 12, mano Então Eu já tenho uma arma um pouco melhor Beleza Não dá pra ir lá por cima Tem que tomar cuidado Tem muita pegadinha nos jogos, né, mano Tem um barulhinho estranho Olha aqui o barulhinho Ah, tá Agora você pode ver Eu entrei na caverna, tá ligado? Tô descendo a caverna da mãe do ouro E agora vai começar a Eita porra, mano Tão os bichos de ouro, mano Beleza Já matei um Tão os bichos de ouro, mano Caraca Carai Ai, ai, ai Me ferrei Nossa Beleza Matei Mano do céu Tá difícil É, eu tô numa caverna Ó, tem uns ouro aqui Mano, parece que ela tem um Um cuidador, tá ligado? Aqui, ó Tipo uns Um sacerdote É, tipo uns fanáticos, né Eita, aqui Aqui tem uma armadilhazinha Tem que pular Pulando Tomara que o besouro não venha E toma Ai, corre Nossa, o bagulho corre atrás, mano Olha o tanto de ouro Que eu encontrei aqui, mano Tô rico, ó Vou ficar aqui Uhul Opa Ai, ai Nossa Cai numa armadilha Oxi Mano, essa fase é difícil Nossa, corre Corre Ah, mano Para Nossa, mano É uma armadilha Corre Ah, mano Que burro, mano Vou morrer Você tá caindo toda hora? Toda hora, mano Ai, meu Deus Corre, queijão Corre Você tem que sair voado Corre Corre Nossa, esse é o pior, mano Nossa Mano, eu vou morrer Morrer Mano, é difícil Sério Eu vou usar o Renan aqui, galera Vou usar o Renan Porque o Renan, mano Dá life Me dá life E eu até recomendo você usar Às vezes o Renan, mano Você que tá aprendendo, tá ligado Porque o Renan, mano Salva, mano É igual que eu vou Que cada fase tem um Abelho especial Isso A gente tem que descobrir Qual que é o amigo Beleza Você pode ver, galera Aqui eu posso continuar reto Mas aqui, ó Eu entro pra uma caverna mesmo Tá ligado Então vamos Vamos voltar de novo E lembrando, galera Que o link, mano Do pré-cadastro Já tá ativo Aqui embaixo O jogo ainda não tá liberado Tá, galera Ele vai ser Provavelmente faltar Poucos dias Pro jogo ser lançado Então, mano Mas já faz lá o pré-cadastro Que você vai ser Um dos primeiros A jogar, tá ligado Então já faz lá o pré-cadastro E, mano Você vai ser os primeiros, mano Os primeiros dos primeiros mesmo Então faz o pré-cadastro Vamos lá Continuar de novo aqui Beleza Ela vai ter que capitolinha mesmo Porque Eu gosto de pegar bastante O Thiago no jogo Porque Ah, caí Mas aqui eu tenho o Renan Qualquer coisa eu uso o Renan aqui Ai, meu Deus Mano, tem muito besouro, mano Acho que eu creio em outra parte Da fase Sai Mano, acho que eu já caí Eu acho que eu caí em outra parte da fase Eu caí num Eu acho que eu caí num buraco Que eu tinha que cair, tá ligado Cara, eu acho que eu dei uma sorte, mano Eu caí num buraco Meio Que eu poderia cair Aham Aí fica suave lá embaixo É Meu Deus, mano Tô descendo mais da caverna ainda Eu tô indo mais fundo, mano Tá caindo os ouro aqui Como que é a mãe do ouro, mano? Tipo Não sei como que ela é Mano, não sei também O personagem dela Ó, dá pra ir naquela porta Deixa eu ver o que tem nessa porta aqui Não sei se eu podia entrar nessa porta Que lá Só falta não ter nada É porque o jogo mesmo, galera Ele tem vários Vários bagulhos, tá ligado? Então, tipo assim Dá pra você entrar em várias portas Tem locais secretos Então dá pra você andar bastante É que tem que conseguir as três estrelas, né, mano? É, também Às vezes a estrelinha tá escondida Sim, mas vai dar bom Venha Não caia Nossa Ai Tá, já peguei mais uma estrela Beleza Acho que peguei mais uma estrela Cara, mano Que fase grande, velho Ah, tá Voltei aqui Era só pegar uma estrela mesmo Beleza Morri Eu vou tentar chegar lá, mano E se você ir correndo Igual um doido? Ah Morreu Morri Eles vão esperar aqui, mano Impossível Beleza Bora, bora, bora Ah, fase impossível Olha o tanto de ouro Acho que eu cheguei, hein Sério? Olha o tanto de ouro, mano E eu acho que... Olha, tem uma vida ali, ó Ai, meu Deus Vou morrer Vou morrer Beleza Ixi Cheguei Olha o tanto de ouro, moleque Vamos ver o chefão Olha, um bagulho de fogo E uma mulher cheia de ouro, mano Tipo uma bruxa, mano Vai começar a briga, viado Atenta Olha o pau quebrou Venha, filha Nossa, ela tá jogando ouro derretido aqui em mim Tá, ela tem que aprender a... Tá, gastei tudo Não é a bomba à toa nela Tá, pra enquanto tá fácil Ela tá paradinha no lugar aqui Ah, tá Mano, eu não achei Ah, opa Ai, meu Deus Ai Caralho, mano Vai virar um fogo Não para Mano, do céu Eu já vi que eu não posso ficar muito embaixo dela, mano Meu Deus do céu Ela vira um fogo e fica pulando, mano E ela derrete o fogo mesmo, não sei É, eu não posso ficar embaixo dela Mas ela vai virar fogo, mano E eu vou acabar morrendo Eu não posso ficar muito perto dela Já vi isso? Todo, todo o chefão vocês tem que entender nessa fase, galera Que tem um jeito pra ser vencido, tá ligado? Eu já vi que essa aqui vai ser um pouco mais nele Mano, ela não para de virar fogo, mano Que mulher chata, velho Eu vou ter que usar o Renan, mano Caralho, eu tô errando Ai, meu Deus, eu vou ter que usar o Renan 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 Me salva Meu Deus, eu vou ficar abaixado aqui Achei um ponto que ela não me bate Ai, bateu Ui Morre Mano, pessoal, é uma bruxa difícil, mano Mano, é difícil, mano Com essa arminha, então, mano Então é uma arminha boa Ai, virou fogo de novo, merda Ai Vem, sai Ai, foi atingido de novo Vai Vai, Renato Vai, Renato Vai, Renato, atira Isso Mano, tô esgotando a vida dela Isso Derrete ouro aí mesmo Mano, não vira fogo Nossa, agora peguei ela, mano Isso Manta fogo dela, vai Vamos pegar tudo o ouro dela, galera Vamos pegar tudo o ouro, mano Vamos saquear Vamos saquear inteira Mano, vai morrer agora Melhor, não vou tirar nela assim Eu fiquei com dó Vou daqui, ó Vou daqui, ó Vou matar Matei Sumiu Cadê o ouro? Pega o ouro Uma estrela, duas Um troféu Nossa, faltou duas estrela ainda Mano, então a fase é gigante Consegui zerar a nova fase Da mãe do ouro Parece que é fácil, mano Mas eu jogo E desde que iniciou isso aqui, mano Então, mano, eu sei muita prática Eu aprendi muita coisa E, mano, fala lá A fase é grande e dá pra... A fase é grande E tem coisa escondida nela Tem muita coisa A gente descobre tudo, mano É, mano Galera, fiquem atentos que em breve vai ter novas fases no jogo Caçador de Lenda Muita parada Qual será a próxima? Mano... Tô ansioso pra próxima É, segredo ainda E já vai ter Então, galera, se você não tem um jogo baixo ainda, vai lá Que lindo de decisão Baixe o jogo É tanto pra Android e iOS Baixe e lembre de fazer o pré-cadastro pro nosso novo jogo Renato Garcia Sobrevência do Herói Ele é um jogo totalmente diferente Ele é gratuito Ele é divertidíssimo também Muito massa Então é isso, mano Se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Tamo junto, Renóis Fui Fui Legenda Adriana Zanotto